Os sentidos das preposições ou o valor semântico, o valor desse significado das preposições. Sempre quando nós vamos avaliar os sentidos, esse valor semântico, seja das preposições ou seja de outros elementos, a gente tem que levar em consideração o contexto. Então aqui é uma classificação dos principais, dos principais sentidos, mas não se restringe a isso. Então vamos lá. Então uma preposição ela pode trazer o sentido de instrumento, que é aquilo que a gente manipula para um determinado fim. Então para ela servir como instrumento, o que tem que estar sendo utilizado ali tem que ser algo manipulável, a gente tem que conseguir pegar na mão e utilizar. Então aqui tem um violão, uma caneta. Então eu assinei aqui a caneta, esse A aqui com crase, ele está ali juntando uma preposição e aí está introduzindo algo, que dessa ideia de instrumento. O que eu utilizei para assinar uma caneta? Pode trazer o sentido de matéria, do que é feito aquilo que eu estou falando. Então meu livro é de papelão. Esse D aqui está introduzindo o que é meu livro. Meu livro é de papelão, é feito de papelão, a matéria é o que ele fez. A preposição pode dar ideia de companhia, eu fui ao teatro com ele. Então está me apresentando com quem eu fui ao teatro. Pode trazer ideia de causa, fiquei feliz com a notícia. Por que eu fiquei feliz, né? O que aconteceu ali que eu fiquei feliz? Fiquei feliz com a notícia. Esse com aqui está introduzindo uma ideia de causa. Pode ser um sentido de assunto. Não fale D ou sobre futebol, né? Esse D ou sobre aqui, ele está introduzindo o assunto que não é para ser falado. Pode trazer ideia de direção, eu vou para a praia. Ou eu vou à praia, né? Em que direção eu estou indo, né? Para que lado eu estou indo. E aqui fica uma diferenciação. Quando eu falo eu vou para a praia, eu vou para a praia e fico na praia, né? Quando eu falo eu vou à praia, dá o sentido de que eu vou até a praia e depois eu volto, tá? Eu vou e volto. Pode dar um sentido de finalidade, eu estudo para aprender. Qual a finalidade? Qual o objetivo que eu estou estudando? É para aprender. Pode trazer ideia de origem, eu sou de São Paulo. Esse D aqui está introduzindo a minha origem, né? Eu sou de São Paulo, de fato eu sou de São Paulo. Traz a ideia de, pode trazer ideia, o sentido de tempo. Eu resolveria a questão com mais uma hora. Com mais uma hora, está introduzindo o tempo ali com que eu resolveria a questão. Pode trazer ideia de oposição. Alguns autores eu fui chamando até de concessão. Isso é contra os meus princípios. Esse contra os meus princípios traz essa ideia de oposição, né? Pode trazer a ideia, o sentido de modo ou jeito. Eu estudo com ânimo. De que maneira eu estudo, né? De que forma, de que jeito. Estudo com ânimo. Esse conto é introduzindo esse modo. Pode trazer o sentido de meio. Eu vivo do meu trabalho, né? De que forma, de que meio de vida. Qual é o meu meio de vida, né? Eu vivo do meu trabalho. Aqui, então, esse meio pode ser tanto de vida, quanto de transporte, de comunicação, entre outros, tá? Pode trazer o sentido de posse. Eu peguei o caderno do aluno. Então, de quem era esse caderno, né? Quem tinha posse desse caderno que eu peguei? Era do aluno. Então, esse do está trazendo esse sentido de posse. Pode trazer o sentido de conformidade. Aqui, para PIR, você deve estudar sempre. PIR é um autor, tá? Então, conforme ele, né? De acordo com o que ele disse, você deve estudar sempre. Isso é um fato, né? A gente sempre deve estudar, aprender um pouquinho todo dia. E aqui tem outros casos, tá? Que eu anotei aqui. Pode trazer o sentido de condição. Pode trazer o sentido de lugar. E pode trazer outro sentido, né? Que não está previsto aqui. Então, não é uma lista taxativa que está restrito só o que está escrito aqui, né? Ela é exemplificativa. O autor ali, o professor, quem estiver cobrando. Essa questão pode trazer outros sentidos de preposição. Então, a gente sempre precisa avaliar o contexto. Quando nós tentamos entender o sentido, por exemplo, no caso de uma preposição, a gente olha para o que vem depois, né? Então, eu tenho aqui a preposição, eu olho para a praia. O que é a praia? É para onde eu estou indo? Então, por exemplo, tem a ideia de direção. Aqui temos outras observações. Eu anotei aqui que, por exemplo, a palavra, a preposição ali, o até, ele pode trazer a ideia de limite, tá? Então, pode ser até que tempo, até que lugar, né? Você está indo. Vamos para mais uma observação. É interessante a gente ressaltar aqui. Então, tem uma diferença entre o valor gramatical e o valor semântico. O valor semântico é esse valor do significado. O valor da gramática é essa classificação que a gente dá. E aqui tem uma outra observação com o D. Porque você vê aqui que vários dos meus exemplos eu usei diretamente a preposição D ou a sua contração, né, com outros elementos. O D, ele também pode ser ali uma partícula expletível de realce. Quando está, principalmente, em uma comparação, né, uma questão comparativa, em apostos especificativos ou introduzindo ali uma oração, tá? Então, aí não entra diretamente nessa análise de sentido de preposição. Então, só fica essa observação. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Qualquer outro sentido diferente que vocês tenham encontrado por aí de preposição. Bom, bons estudos e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.